Amém, abençoados! Chegamos aqui, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Mais uma mensagem da graça de Deus, obrigado a vocês aqui, inscritos no canal, compartilhem, deixa teu like, deixa teu like, irmão, que aí o YouTube distribui melhor as mensagens, tá bom? Vocês aqui do espaço físico, obrigado aí pelo carinho de sempre, pelo apoio de sempre. Domingo que vem, já mandando um alô aqui para os irmãos Feira de Santana, estamos esperando vocês aqui, tá bom? A família lá de Feira de Santana, a família que se reúne em graça, irmã Lígia, Aurino, Mácio, Gesso, tem muitas irmãs que eu não quero pecar aqui, porque se eu vou errar o nome, tá? Mas enfim, o grupo de irmãos que se reúne em Feira de Santana estarão conosco aqui no domingo, tá certo? Vamos lá, esse é o tema, se ainda resta profecia bíblica, então Jesus mentiu. Ei, irmão, é assim agora, vamos lá, vamos entender esse mistério? Tudo bem, o que é que acontece? Recentemente teve uma guerra em um país aí do Oriente Médio, não é essa atual que ainda está acontecendo, tá? Teve uma guerra aí no Oriente Médio, na Síria, pronto. E aí houve um alvoroço no meio gospel, porque se tem um povo covarde, amedrontado, é os crentes sem conhecimento de Deus. Não conhece Bíblia, aí quando aparece qualquer coisa, é o fim do mundo, é Jesus voltando, é isso. Parece até que nunca existiam fenômenos da natureza, catástrofe. Ah, essa enchente aqui na Bahia, é Jesus voltando. Uau, quantas enchentes no mundo inteiro. Ah, mas aquela guerra lá, é Jesus voltando. Porque está escrito em Mateus 24, e ouvireis rumores de guerra, reino contra reino. Oh, abençoado, se você for antes de Jesus, isso tudo acontecia, era comum. Rumores de guerra, reino contra reino, Babilônia contra o Egito, a Síria contra a Babilônia, sempre existiu isso. Agora, Jesus anunciando a vinda do Filho do Homem, e olha que no contexto ele não tinha nem morrido ainda. Mas ele dizendo que na vinda do Filho do Homem, na grande tribulação, aconteceriam esses fatos. Rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. Aí o povo pega aquilo que Jesus falou em Mateus 24, lá no primeiro século, e futuriza, joga lá para um futuro incerto, que não, vai ser em 2000, não, vai ser em 2010, não, vai ser em 2020, não, vai ser em 3000, não sei quanto. E nunca chega. Aí a criança está na instituição religiosa com 4 anos de idade, 7, 10, 15, Jesus está voltando, 18, Jesus está voltando, está perto, está chegando, morre com 99 anos, Jesus está voltando, o povo não entendeu. Então, se ainda existem profecias bíblicas para se cumprir, então Jesus mentiu. É sobre isso que nós vamos falar. Queridos, em Joel 20, capítulo 2, versículo 28, eu vou só citar alguns versículos aqui, antes de entrar no assunto, eu já entrei, mas nos textos aqui. Joel, capítulo 2, versículo 28, havia uma promessa, uma profecia, acerca do derramamento do Espírito, né irmão? Não, não faça o pagamico aqui, vocês sabem disso, até lá no sistema vocês sabiam, que havia uma promessa, lá foi profetizado, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias, né, Deus iria derramar do seu Espírito, sobre toda a carne, os jovens profetizariam, os velhos teriam visões, etc, etc, etc. Aquela profecia lá. Os últimos dias que Joel aponta, eram os últimos dias do contexto pactual, ou no fim do tempo, tempo pactual, não é últimos dias da Terra, do Cosmo, que vai acabar, pegar fogo, não. Onde o profeta diz, nos últimos dias, nos últimos tempos, ou no fim dos tempos, é do fim do tempo pactual, porque o calendário iria zerar novamente. Ou iria zerar, né, nos últimos tempos, é, no fim dos séculos, né? Então, como o apóstolo Paulo falou em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, Paulo diz que, na consumação dos séculos, ele se manifestou para, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilar o pecado. No fim dos tempos, na consumação do século, ué! Então, se Paulo disse em Hebreus 9, 26, que na consumação dos séculos, no fim do tempo, ele iria se manifestar, e ele se manifestou há mais de dois mil anos atrás, então, como é que as pessoas vão jogar para o futuro, dizendo que a consumação do século, o fim do tempo, o fim dos dias, é no nosso futuro, sendo que, já aconteceu, que ele já foi para a cruz. Então, últimos dias, fim dos tempos, o dia do Senhor, o juízo, a vingança de Deus, Ezequiel 7, tudo apontava para o fechamento das profecias e cumprimento das mesmas, na pessoa de Cristo. Ao começar no madeiro, no ministério, quando ele iniciou, e o fim daquela geração, como ele disse, não passará esta geração, tá bom? Então, a promessa, eu estou falando aqui da promessa do Espírito, em Joel 2, 28, que nos últimos dias ele iria derramar, e em Atos 2 dos Apóstolos, já prevendo ali os últimos dias, a promessa de Joel 2, 28, se cumpriu, a profecia se cumpriu. Qual era a regra do profeta que era de Deus, lá do Antigo Pacto? Nisso sabereis o profeta enviado por Deus. O profeta que profetizar e a profecia não se concretizar, não é de Deus, porque falou e não cumpriu. Agora, o profeta que profetizar ia acontecer, esse profeta é de Deus. Não importa o tempo, mas vai acontecer. Jeremias, ele profetizava muita coisa, só que demorava, porque teve promessa de Jeremias que se cumpriu bem depois da morte de Jeremias. E teve um dia que ele acordou invocado e ele disse, sabe de uma? Não prego mais, não profetizo mais. Não vou profetizar mais não, não vou pregar mais não. Aí ele disse que quando ele pensou em desistir, os ossos dele começaram a queimar. Aí ele disse, não posso, tenho que continuar profetizando, porque a profecia não nasceu no coração dele. Nós vamos explicar aqui. A profecia não nasceu no coração do homem, não foi produzida pela vontade do homem. Eu vou olhar para aquele irmão lá, aquele irmão de bigodezinho lá. Oh, varão, Deus tem um projeto na tua vida, varão. Eu vou profetizar. Que profecia é essa? Isso não é profetizinho. Profecia não, irmão. Como as pessoas, oh, meu filho, meus filhos, meus amados irmãos. Vou usar a linguagem de Paulo para o povo do sistema não ficar chateado comigo, né? Diz que às vezes eu sou meio invocado e eu faço chacota. Então não vou fazer chacota não, vou usar a forma que Paulo usou. Meus filhinhos amados, meus amados irmãos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Oh, cabeça! Então, abençoados, então as profecias, os profetas de Deus profetizavam segundo a direção de Deus e para testificar que era de Deus, a profecia teria que se cumprir. Ela tinha que se concretizar. Não essas coisas, Deus está me revelando, isso não tem nada a ver com profecia bíblica. Porque alguém vai dizer assim, mas a Bíblia diz em Coríntios dos dons, e lá tem o dom da profecia. Sim, o dom da profecia. E o que é o dom da profecia? O dom da profecia não tem nada a ver com profecias bíblicas das escrituras. O dom da profecia é você declarar, profetizar. O que é um dom da profecia? Eu vou usar o dom da profecia aqui agora, quer ver? Segura! Calma, irmão. Não é movimento estranho, não. O dom da profecia é o seguinte, Atos 2, 28. Era uma profecia. Ou Atos, não, é Joel. 2, 28. Uma profecia. O que é um dom da profecia? Irmãos, Atos 2, Essa profecia se cumpriu. Isso é um dom de discernir o cumprimento de uma profecia. Isso é um dom da profecia. Você interpretar o que foi profetizado. Você entender. Isso é um dom da profecia que Paulo fala de Coríntios. Por que, abençoados? Hoje nós temos isso que nós chamamos de Bíblia, tá? Que eles não conheciam como Bíblia. Não existe Bíblia. Bíblia não tem nada a ver com Deus. Bíblia é uma mini biblioteca, né? Conjuntos de livros, de pequenos livros. Que foi os homens, na tradução, que colocou. Então, você tem que entender o seguinte. Quando Paulo pregava, Paulo não tinha isso aqui. Paulo tinha a Torá, o antigo pacto. Os pergaminhos que não eram de papel. Que eram de couro, eram de pedra. No tempo de Paulo, acho que já tinha alguns escritos em papel, em papiro, alguma coisa do tipo. Mas os antigos eram couro, e aí ia traduzindo, passando, de geração em geração. E outra coisa, quando Paulo falava e pregava os apóstolos, etc, etc, usando o Velho Testamento, eles não tinham isso aqui com vírgula, com dois pontos, ponto e vírgula, exclamação, interrogação. Não tinha nada disso. Era uma leitura linear, expositiva. É por isso que eles tentaram melhorar e tem situação que piorou? Porque tem hora que você vai ler uma carta de Paulo, está falando de um assunto. Do nada, entra um versículo no meio que não tem nada a ver. E que errou? Será que quando eles liam lá, era assim? Não. Como é que Paulo está falando de um assunto, tal, o assunto é assim, assim. Do nada, Paulo colocou outro assunto no meio. Do nada, você vai entender ali, que foi um erro de tradução, houve uma manipulação humana. Quem foi que disse que em Mateus 19, 19 e 28, 28 e 19, é 19 e 28, troquei a bola aqui agora. É porque ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem disse que tem isso no original? Que conversa é essa? Isso foi inventado pela Igreja Romana? Para defender a doutrina da trindade? Não tem, irmão. É como o inferno, né? Quem disse que tem o inferno nos antigos escritos? Sheol, Geena, que quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Aí veio aí o latim e botou infernus, e aí veio para a gente inferno, e botaram um diacho dentro de um demônio, e uma coisa com tridente, aquela pantomia toda. Mas o povo fica preso ao papel, não entende a mensagem do Espírito, fica preso ao papel. É por isso que diz, eles defendem que existe profecia quando alguém chega e fala alguma coisa dizendo que Deus revelou, mas não é. Outra profecia, Daniel capítulo 9, só vou citar se você quiser anotar, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 26. Deus dá uma visão a Daniel, isso mais de 3 mil anos antes de Cristo, dá uma visão a Daniel que iria acontecer, que um príncipe de outro povo, está lá, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 26. Um príncipe de outro povo, iria invadir a cidade santa, iria destruir o quê? Queimar o santuário. O Messias será cortado, seria tirado da terra, seria morto. Quem seria o príncipe de outro povo? Ou seja, não seria do meio dos judeus, seria de outro povo, um estrangeiro. E quem foi? Os romanos. Tito como general da frente, liderado lá pelos seus imperadores, que na época, se eu não me falo a memória, era o Vespasiano, né? É isso, Nero morreu em 69 d.C. Então era Vespasiano o imperador, e Tito o general, seu filho, né? É um príncipe de outro povo, uma profecia em Daniel, capítulo 9, versículo 24, que já falava dessas questões. Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 20, Cristo diz assim, preste atenção, quem lê entenda, ele dizia, assim como profetizou Daniel, Mateus 24, 15, assim como profetizou Daniel, o dia da desolação, a assolação, e aí ele vai descrevendo, quem estiver em Jerusalém, quem estiver nos montes, não desça, porque será dia de vingança, ele dizendo daquilo que Daniel havia profetizado, e ele testificando que aquilo já iria acontecer. Lucas, capítulo 20, versículo 20 ao 22, Jesus disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de soldado, saber que é chegada a destruição, a vingança do Senhor, o dia do juízo, o dia do Senhor, quando vocês virem, verem Jerusalém cercada de soldado, isso aconteceu, no ano 70, na era cristã, Tito invade Jerusalém com mais de 60, 70 mil soldados romanos, e mata milhões de judeus, e leva um monte de cativo, e destrói o templo. Então, queridos, se existem ainda profecias bíblicas, então Jesus mentiu, então vamos lá, eu só coloquei alguns aqui, só para a gente melhorar o ensino, Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, isso não é nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, é Deus forte, não usa a tradução, pai eterno, pai da eternidade, príncipe da paz, são atributos a Cristo, não são nomes próprios, então, isso foi uma profecia, declarada por Isaías, a mais de, me corrija aqui os irmãos, aqui no Youtube também, a mais de 730 anos, antes de Jesus de Nazaré nascer, Isaías profetizou, então isso foi uma profecia, ó irmão, então, isso aqui não se cumpriu não? Claro que sim, olha aqui, Mateus 1,18, foi assim o nascimento de Jesus, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas, antes que esse unisse tivesse relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo, tá? Então, abençoados, aqui já forma, já mostra, a profecia, de Isaías, se cumprindo, Mateus 2,6, Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma, é a menor, no meio dos, das principais cidades de Judá, por de ti, virá o líder, como pastor, conduzir a quem? Conduzir a quem? O meu povo, mas o assunto que nós devemos explicar, que Jesus de Nazaré, não estava conduzindo a igreja, Jesus de Nazaré, estava conduzindo o seu povo, Israel, que nós chamamos de igreja do primeiro século, mas não era ainda a igreja formada de todos os povos, ou seja, não estava ainda alicerçada sobre o fundamento da nova aliança, ou seja, ainda que, os gentios, era chamado de gentios, pagãos, que não tinha nada com Deus, então, ele veio para conduzir o seu povo, Israel, por isso que em Mateus 10, 5 e 6, Jesus instrui os doze, ele disse, não entreis em terra de Samaritano, nem ireis aos gentios, mas ide primeiro as ovelhas perdidas na casa de? Israel, e aí ele instrui os doze, quando ele diz também em Mateus, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, não é também mundo povoado, pessoas, mundo Israel, até porque, o povo de Deus já estava espalhado pelo mundo afora, e os discípulos pregavam para todos, como você pode testificar isso? Tiago fala isso, Tiago, capítulo primeiro, versículo primeiro, quando diz Tiago, apóstolo Jesus Cristo, enviado às tribos, dispersas da casa de Israel, então o mundo ali em questão, era o mundo dos judeus, é uma expressão, como a gente diz assim, fulano vive no mundo da lua, uma expressão, se tratava dos judeus, Jesus de Nazaré, não pregou para gentios, porque ele estava cumprindo a lei de Moisés, que a lei de Moisés era dos judeus, agora, quando ele morre, ressuscita, o espírito se manifesta, a promessa se cumpre, e aí sim, os gentios são alcançados pela palavra, se cumpriu, profecia cumprida, Isaías 53, 4, se cumpriu ou não? Certamente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, sobre si, levou as nossas, doenças, esqueça, nossas não é sua, não sou minhas, aí não tem nada a ver comigo e com você, Isaías, que está profetizando acerca do seu povo, levou a nossa, e levou a nossa do povo dele, ele levou as maldições dos judeus, porque eram judeus que estavam debaixo de um ministério de condenação e morte, enfermidades aqui não é dor de cabeça, dor de garganta, dor de barriga, não irmão, era a enfermidade de cunho religioso, espiritual, era por transgredir a lei de Moisés, eles estavam enfermos, doentes, porque eles não conseguiam cumprir aquela lei, as indulgências da lei, então, ele levou sobre si as enfermidades, levou sobre si as doenças, contudo, nós os considerar, os considerava, vamos ler, considerar, consideramos, é porque eu já ia ler, considerávamos, nós consideramos cartigado, por Deus, por Deus, atingido e afligido, e você considerava Jesus assim? Quem é que era da igreja e considerava Jesus assim? Então não é para você, é porque nós considerávamos ele afligido, cartigado, humilhado, não, você não considerava assim, eram eles que consideravam assim, eram judeus, e afligido por Deus, e isso era profecia, Isaías, se cumpriu ou não se cumpriu? Claro que se cumpriu, 1 Pedro 2,24, olha o Pedro falando do cumprimento da profecia, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, que era a transgressão da lei, e vivêssemos para a justiça, porque por suas feridas vocês foram curados, profecia de Isaías, que se cumpriu, então se existe profecia bíblica ainda para se cumprir, então Jesus é um mentiroso, é? É forte, não é, igreja? Como diz um pregador aí, como diz um mentiroso, é forte, igreja, então se cumpriu, abençoado, vamos lá, 1 Tessalonicenses, 5,20, não tratem com desprezo as profecias, eu gosto daquela tradução que diz, não desprezei as profecias, ai, irmão Elso, você está desprezando a palavra de Deus, vocês estão desprezando as profecias, já que vocês não acreditam na profecia, não, pelo contrário, é exatamente assim, só que o contrário, a gente está aprovando, testificando dentro da Bíblia, que as profecias se cumpriram, não tratem com desprezo as profecias, ou não desprezeis as profecias, você sabia que o sistema religioso usa isso aqui, para dizer o seguinte, deixa eu me preparar aqui, que se é um, eu tenho a palavra de Deus na sua vida, este ano de 2023, Deus vai entrar com providência na sua vida, só na vida da irmã ou do irmão, Deus está com providência na nossa vida o tempo todo, mas vocês sabem, para chamar atenção, eu tenho que apontar alguém e dizer que é na sua vida, que Deus está trazendo uma resposta, querido, Deus traz as respostas, em todo o tempo, não é porque eu estou dizendo que Deus vai trazer uma resposta para você, mas eles dizem que é Deus que está usando ele para profetizar, e aí se ele desconfiar que você não está acreditando, eles recorrem para a Bíblia, não desprezei as profecias, vocês estão desprezando o profeta de Deus, aí eles vão na Bíblia de novo, mas toda vez que eles vão na Bíblia, com a gente, eles só se embaraçam, Amós capítulo 3, versículo de número 7, certamente o Senhor Deus, para ficar mais empolgante, fala Jeová, certamente o Senhor Jeová, não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos, aos seus servos, aos seus profetas, então Deus primeiro me conta, para depois eu contar para tu, não despreze as profecias, porque Deus não vai fazer nada na tua vida, Senhor, revelar aos profetas, que é isso, e não é verdade, é esse Senhor, certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma, Amós 3, 7, sem antes revelar o seu segredo, ou a sua vontade, o seu propósito, aos seus servos, e naquele contexto, o profeta mesmo, o profeta, não era porque alguém servia a Deus, não, seus servos, profeta, não é, não, o servo, o servo, profeta, porque o que Ezequiel profetizava, Deus iria fazer, o que Isaías profetizava, Deus iria fazer, o que Daniel profetizou, Deus iria fazer, então, todos os profetas, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo, aos seus servos, os profetas, então Deus dava uma mensagem profética, e a mensagem se cumpria, ou seja, os profetas, traziam a vontade de Deus, e declaravam para o povo, amém? Como é que eu vou usar isso aqui, não despreza a profecia, minha irmã, porque Deus não fará coisa alguma, sem revelar os seus segredos, como se Deus estivesse revelando, para mim, a tua vida, e o que é que eu tenho a ver com isso? E que negócio de Deus, é esse revelar a vida do outro, eu sou fofoqueiro, Deus é fofoqueiro, ó, tem um irmão aqui, que Deus me revelou, que domingo, está aqui na igreja, dando glória, mas dia de sexta-feira, eu não vou apontar não, mas papai já me mostrou, dia de sexta-feira, está lá tomando uma pinga, está enchendo a cara, como diz o irmão Giovanni, de sarrafa, sarrafa não, é marrafo, Sarrafa é de obra, é de construção civil, o irmão não sabe, que ele está bebendo, Deus não viu, e Deus não vai, é, instruir, disciplinar, puxar orelha, sei lá o que, agora precisa Deus, falar, para o pseudo profeta, para o profeta, falar para o irmão, uma coisa que o irmão já sabe, ó meu irmão, Deus está me mostrando, que o irmão está passando, uma luta financeira, que só Jesus não causa, obrigado Jesus, tu já sabe, o que eu estou passando, pai, precisa o pastor contar isso, isso não tem nada a ver, com profecia irmão, isso é engordo, engano, obra de engano, como eles chamam, mas eles também não entendem, isso é obra de engano, não tem nada a ver irmão, não tem nada a ver, com profecia bíblica, não tem nada a ver, com o dono da profecia, quer entender a profecia, mas aí eles vão mudando, não, porque a profecia, é uma palavra inspirada, você pode estar inspirado, como o que você quiser, mas não vem misturar as coisas não, palavra inspirada, tem uns coaches aí, palavra de autoajuda, tem vários, camarada conta, cada uma história bonita, que inspira você, até amanhã, depois você volta ao normal, quanta palavra inspirada tem aí, quantas palavras inspiradas existem aí, outro dia eu estava toda inspirada aí, peguei aí umas fotos treinando boxe, coloquei um monte de frases, estava tudo inspirado, aí comecei a colocar, né, são palavras inspiradas, de autoajuda e tal, não tem nada a ver com profecia bíblica, não tratem com despreza as profecias, agora o sistema religioso, despreza as profecias, porque se elas já se cumpriram, e o sistema religioso ainda está esperando, eles estão desprezando, ou seja, não dando crédito, quer ver? olha aí, segura aí, Mateus 5,17, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não pensem, disse Jesus, não pensem, que vim destruir, a lei, ou os, olha, presta atenção, não pensem, que eu vim destruir, a lei, e os profetas, não vim destruir, mas, cumprir, o sistema religioso, que defende a lei de Moisés, eles usam isso aqui, dizendo, como é que vocês dizem, que não existe mais a lei, se o próprio Jesus, não destruiu a lei, não aboliu a lei, ele com, a lei, e os profetas, então, se Jesus não cumpriu, se Jesus aboliu a lei, e os profetas, como é se Jesus disse que cumpriu? queridos, a lei começou em quem? em Moisés, não foi? Deus deu a lei a? Malaquias 4,4, lei que Deus deu a Moisés, no Monte Horebe, a saber estatutos e juízos, para todo Israel, para Israel, todo Israel, a lei começou em Moisés, olha para mim, corta para mim aqui na câmera, é como a lei, na verdade, eu gosto de usar essa expressão, para dar um entendimento melhor, é como se fosse um contrato de aluguel, eu fiz um contrato aqui com o dono, olha, vou ficar aqui três anos, pronto, tenho um contrato com você, eu preciso cumprir esse, porque se eu quebrar, vai ter alguma multa, alguma coisa do tipo, não é isso? pronto, vou ser despejado, etc, então, eu tenho um contrato, a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, para Israel, era uma espécie de contrato, até Jesus, Jesus, ele veio, cumprir este contrato, esse contrato, acusava o povo de Deus, diante de Deus, esse contato, mostrava o pecado, do povo de Deus, porque a Bíblia diz, Paulo falando aos romanos, que a lei dava força ao, sem a lei, não havia força de pecado, porque o pecado, foi aniquilado, que era a transgressão da lei, então, o que é Jesus, cumprir a lei, não destruir, destruir, seria o seguinte, se Jesus chegasse, estava lá a lei de Moisés, e ele veio para cumprir, ele não veio destruir, ele veio cumprir, tem gente que pensa, que Jesus de Nazaré, era a nova aliança, não, ali era a lei, ele estava no cumprimento da lei, a nova aliança, a graça, ela começa, depois da morte e ressurreição, Jesus estava no cumprimento da lei, ele veio cumprir a lei, se Jesus tivesse destruído a lei, o abirrogado, feito descaso, era o seguinte, era como se Jesus chegasse aqui, vou dar outro exemplo, tá, o irmão Luiz, ajeitou as cadeiras, tudo assim, hoje, alinhadinho, ele chega aí, bota uma tal de uma fita aí, uma corda, ele ajeita, tudo alinhadinho, tal e tal, aí você chega, vamos supor, um exemplo que eu estou dando, Deus deu a lei para aplicar a Israel, né, aí Moisés foi, colocou a lei, aplicou para Israel, aí o irmão Luiz chegou, colocou a cadeira, tudo organizado, aí chegou outra pessoa depois, e disse assim, ah, não gostei disso aqui não, vamos colocar as cadeiras assim agora? e aí mudou tudo, ou seja, ele não, não cumpriu, entre aspas, uma regra, ou seja, não respeitou, porque já havia algo estabelecido, que tinha que ser, cumprido a risca, quando Jesus de Nazaré chegou, a lei estava em vigor, ele não disse assim, olha, sabe de uma, acaba com tudo isso aí, vamos fazer tudo novo, não, meu irmão, ele teve que, como um judeu autêntico, passar pelos critérios que a lei exigia, se colocar como maldito, porque era um ministério de condenação e morte, ministério de condenação e, por que foi que Jesus morreu? Porque ele cumpriu a lei, porque a lei é um ministério de condenação e morte, olha, abençoado, você que quer cumprir a lei, dizendo que está debaixo da lei de Moisés, você tem que morrer, é claro que um dia todo mundo vai morrer, mas você tem que tirar, sei lá, você tem que morrer, porque o ministério, era um ministério de condenação e morte, então, para cumprir a lei, Jesus teve que morrer, então ele não destruiu, tanto é que quando ele está vivo, dando instrução, Mateus 23, ele diz para os discípulos, na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e os fariseus, atentai, presta atenção para aquilo que eles estão ensinando, porque eles colocam em vocês um jugo pesado, que nem eles mesmos podem suportar, aí Jesus disse assim, tudo o que eles fizerem, não é para vocês fazerem, foi isso? Não, olha lá, Mateus 23, tudo o que eles mandarem vocês fazerem, faça, mas não era a lei, é, porque Jesus estava no cumprimento da lei, como era que Jesus ia chegar para os discípulos e dizer, não, não faça não, porque está tudo errado aí, a gente vai mudar tudo, papai errou, e eu vou mudar o negócio aqui, não, ele estava no cumprimento da lei, então os judeus tinham que cumprir os critérios ali da lei, é claro que ele ia ensinando, contornando, mas cumprindo, é, interpretando, dando entendimento, é, quando, por exemplo, interpretaram que ele quebrou o sábado, porque os discípulos, tal e tal, aquela coisa, aí ele disse, não, vocês não entenderam, ah, porque você está trabalhando no dia de sábado, porque Jesus curou no dia de sábado, não é, e eles disseram, você curou, então você está trabalhando, e nós judeus guardamos o sábado, guardamos o sábado, aí Jesus disse, vem cá, se o seu jumento cair um dia de sábado no buraco, você não vai tirar não, vai deixar morrer? Você não lembra de Davi, quando entrou no templo lá, e pegou as, entrou no templo? entrou em algum lugar lá, pegou as espigas, e começou a comer, ah, entrou no templo, pegou pão, e comeu, pão, né, foi o discípulo que estava comendo espiga, aí, Jesus entrou lá, Davi entrou no templo, e comeu pão, que era só dos sacerdotes, e aí? Porque o conceito de guardar o sábado, era não fazer trabalho forçado, não era, para os judeus, era eles tirarem mesmo como descanso, para lembrar do dia que eles saíram do Egito, só isso, descansar, o sétimo dia, desde o princípio lá, que Deus estabeleceu, dentro daquele conceito, daquele contexto, mas aí o que acontece? eles hoje usam o sétimo dia, para outras coisas, que até parece que ninguém come dia de sábado, não recebe dinheiro na conta, e Jesus estava fazendo a obra de Deus, não era um trabalho dele assalariado, ele estava fazendo, curando, porque foi para isso que ele veio para curar, então queridos, ele cumpriu a lei, ele não destruiu, ele cumpriu, ele cumpriu o contrato, depois que ele cumpriu o contrato, quando ele foi na cruz, ele disse, está, consumado, cumpriu, e aí o que aconteceu com o contrato? Colossenses 2, 14, diz que o escrito de dívida, que havia contra, nós que não somos nós, contra eles, foi por Cristo, rasgado, cancelado, o que era o escrito de dívida? A lei que ele cumpriu, se eu cumprir o contrato de 3 anos aqui, acabou, agora se eu quero renovar, aí eu vou renovar, e o que foi que Cristo fez? Ele renovou, trouxe um novo pacto, uma nova aliança, um novo conserto, a graça de Deus, então as pessoas querem ficar no velho, mas o velho foi cancelado, porque ele cumpriu o contrato do antigo pacto, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, e no sangue, inaugurou a nova e eterna aliança, e aí entra em evidência, o novo pacto, lá em Hebreus, o apóstolo está dizendo, olha, aquilo que se torna velho, se tornou caduco, perto está de desaparecer, porque não tinha desaparecido ainda, porque o templo estava de pé, os sacrifícios continuavam sendo feitos, embora Cristo tenha consumado no Calvário, mas ainda havia uma transição pactual, os judeus estavam ainda divididos entre o sacerdócio levítico, e o sacerdote de Melquisedeque, e aí Paulo vem orientando, porque o sacerdócio de Cristo, ele é o sacerdócio perpétuo, ele é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e aí ele vem mostrando a superioridade da nova aliança, até que de fato o templo cai no ano 70, e a graça plena, ou a plenitude da graça, é estabelecida, e é o que nós estamos vivendo. Então, abençoados, Jesus não veio de fato destruir, ele veio cumprir, mas isso não significa que porque ele cumpriu, eu vou cumprir, não, você tem que cumprir a lei, porque o maior exemplo foi Jesus, vou dar outro exemplo, você chega na sua casa, você deu um grau na casa, está limpinha, maravilhosa e cheirosa, não está limpa? Aí eu vou chegar de novo e vou dizer que vou fazer faxina? Não está limpa, não já foi feita a faxina? Então como é que Jesus cumpriu a lei, e agora eu venho e vou dizer, eu tenho que cumprir a lei, porque Jesus cumpriu, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então eu não tenho que fazer nada que Jesus já não tenha feito. Amém? Então Jesus de fato cumpriu a lei. Olha aí, Mateus 11,13, olha o que ele disse, pois alguns profetas e parte da lei profetizaram até, olha lá, pois todos os profetas e a lei profetizaram, porque a lei também falava de coisas que iriam acontecer, então era uma profecia, todos os profetas e a lei profetizaram até, acabou. Então se existe profecia bíblica a se cumprir, Jesus então mentiu. Não, mas tem a profecia lá de Jeremias que vai se cumprir, vem aqui crete, religioso. Não, mas tem a profecia lá em Isaías 17, que foi a guerra da Síria que aconteceu há oito anos atrás aí. Não, irmão. Tudo que Isaías profetizou, Ezequiel profetizou, Daniel profetizou, tudo que Micaías profetizou, tudo que todos os profetas profetizaram, toda a profecia, porque profetas ali representam a profecia, todos os profetas, todas as mensagens proféticas e toda a lei profetizaram até João Batista, o último profeta. Em Apocalipse, João descreve a lei e os profetas como as duas testemunhas. Aí tem gente achando que as duas testemunhas vão ser o vice-governador da França, o vice-presidente da Coreia do Norte. As duas testemunhas. O anjo do Apocalipse, não, era a lei e os profetas. Jesus de Nazaré no monte se transfigura, quem aparece para eles? Elias, representando os profetas e Moisés representando a lei. Aí Pedro olha, se empolga e diz assim, Jesus, que bom que estamos aqui com o Senhor. Vamos fazer três igrejas evangélicas? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos fazer, Jesus, três igrejas evangélicas? Uma é pentecostal, Elias, que é do fogo. Outra é mais tradicional, mais mansinha, é a tua, Jesus. E a outra é mais valente, é cajado, que é de Moisés. A gente faz três ramificações aqui de uma tacada só. Aí a voz reprador das alturas, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Era para ouvir só Cristo. Mas e Moisés? Não, Moisés não. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, diz que Moisés foi fiel em toda a sua, ou é capítulo 3, versículo 5, tá? Hebreus, capítulo 3, versículo 5, se não me falha a memória. Me corrija aí, irmão. Moisés foi fiel em toda a sua casa, no seu tempo, no seu ministério, ele foi fiel àquela casa, àquele pacto. É? Mas Deus falava agora pelo filho, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, mas agora, e Paulo diz, antigamente, Deus falava aos antigos, aos pais, pelos profetas, de várias formas, de várias maneiras, né? Aí vem Hebreus 1, 1. Mas agora, nos últimos dias, nos últimos tempos, que negócio de último tempo é daqui a 3 mil anos, se o último tempo já era lá no tempo de Jesus Nazaré? Mas agora, nos últimos tempos, ele tem nos falado pelo filho. E aí ele vai dizer, a qual casa somos nós? Porque Moisés foi fiel àquela casa. Então, não era para os discípulos ficarem ali, eu quero ouvir Moisés, eu quero ouvir Elias, agora era para ouvir só Cristo. Eu, que é meu filho amado, a ele, ouvi. Aí fica o povo hoje, fala, profeta. Aquele homem tem uma unção de Deus, Deus usa ali, é manto puro ali, esperando os homens falarem, se não era para ouvir nem Elias mais, e nem Moisés, que dirá, ouvi hoje a mensagem do homem. Não, é porque eu tenho uma palavra para você. Você tem? Eu tenho uma palavra para vocês, eu tenho uma palavra aqui para a igreja virtual, eu tenho uma palavra, aqui. Não é a minha palavra, eu tenho uma palavra. Mas, eu tenho uma profecia para lhe entregar. Entenda uma coisa, pelo amor do Cristo vivo, profecia é uma coisa, que não tem mais. Paulo disse, havendo profecias, cessarão. Acabou. Não tem profecia bíblica para se cumprir. Uma coisa é, como nós falávamos aí na mensagem anterior, um filho fiel, uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que tem uma conduta, uma vida com Deus, ele tem alguma experiência pessoal com Deus. E, no seu viver, o Espírito, testificar no Espírito dele algo que, de fato, o Pai colocou no coração dele. E pode, em alguns casos, ser até para outras pessoas. Não é profecia bíblica. Tá? É uma experiência que eu posso ter e eu não posso anular isso. Quem sou eu para dizer não, irmão? Porque, se você chegar para mim, irmão Elson, eu estava lá no sistema, certa feita, e eu ouvia muita profetada. Não acreditava em nenhuma. Certa feita, irmão Elson, teve uma situação que aconteceu comigo. Uma pessoa chegou para mim e disse, ó, filho, filha, fique em paz. Aí eu vou usar a linguagem deles, porque eles usam assim. Não precisava dizer, Deus mandou te dizer. Porque, se eu quero dizer alguma coisa para o irmão Giovanni, inspirado por Deus, se eu quero falar alguma coisa para a irmã Célia, Deus tocou no meu coração, eu chego para ela. Ô, minha amada, tudo bem contigo? Como é que está você? Rapaz, no sentido de Deus te dar essa palavra aqui, fala algo. Não, que é natural. É a pessoa que está, de fato, passando qualquer tipo de situação. Mas, rapaz, é Deus cuidando de mim. realmente eu preciso me atentar para alguma situação e tal. Mas, Deus mandou te falar que isso e isso. Aí você teve algum tipo de experiência que aconteceu. Aí você levou isso para o resto da vida como se fosse Deus usando um profeta e você acaba trazendo novamente o ofício do profeta que não vigora mais. Não é um abençoado. não é assim. Então, e isso já aconteceu comigo também? Aconteceu com as pessoas que falaram algo para mim que aconteceu. Mas eu não tenho que ficar impressionado. Ô, Deus usou o profeta. Não, Deus não usou um profeta. Deus usou um filho. Como já aconteceu na minha parte para outro também. Agora, se eu atribuir isso a eu sou profeta de Deus porque a pessoa agora vai ter que me chamar de profeta. Ô irmão Elson, você lembra daquilo que você me falou assim assado? Aconteceu, irmão Elson. Deixa eu falar uma coisa. Se aconteceu, não foi eu que fiz acontecer. Não foi o homem que falou que fez acontecer. Porque eu posso falar muita coisa. Não significa que tudo que eu falar vai acontecer. Eu estava em uma comunidade e tinha uma moça que sonhava em ser mãe. na comunidade que eu fazia a parte. Só eu em ser mãe. Eu lembro que certa feita eu estava pregando uma palavra sobre Samuel e Ana. E dentro da palavra, pregando ali sobre Samuel e Ana, justamente falando sobre Alcana, Alcana, que era o marido do Samuel, aquela coisa, ela tinha um desejo de ser mãe. E eu estava pregando dentro da palavra e essa irmã olhava para mim e chorava, porque era um desejo que ela tinha de ser mãe. E ela olhava para mim e chorava. E eu não fiz nada de mais. Eu só disse assim, fique em paz, meu irmão. O que há de ser, será, coisa do tipo. E apontei para essa irmã. Essa irmã desabou. Passou um tempo e veio essa irmã ir lá para casa e me derrubou e me abraçava. E não é, senhora, o senhor profetizou, eu estou grávida. A menina hoje tem oito anos. Eu vi outro dia no Facebook. E aí? É uma coisa dela lá com Deus, a experiência dela com Deus. No momento da mensagem ela acreditou e estava no projeto, no decreto, no tempo, no morte de Deus e aconteceu. Mas eu não posso usar isso. É porque eu profetizei na tua vida. É porque eu declarei como profeta. Aí você vê esses homens aí falando, eu declaro, eu determino, eu sou homem de Deus. Ah, é? Eu desafio você. Já que você declara e determina, declara na minha vida. Na vida dos Moelhos. Que o Moelhos vai ganhar na mega cena acumulada. Aleluia! Aí não declara. Aí não prefetiza. Aí não tem homem de Deus. Pois todos os profetas, eu, você antes de me julgar aqui, foi Jesus que disse, tá? Não fui eu. Não fui eu. Não confunda os profetas com os dois que Paulo falou em Efésios capítulo 4, versículo 11, porque o emprego do verbo ali é passado. Paulo disse, Deus deu para a igreja. Não está dando. Hã? Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus deu para a igreja. Primeiramente, profetas, apóstolos, evangelistas, doutores, pastores e mestres, para edificação, para o crescimento, para que todos cheguem à plenitude da unidade, de varonidade perfeita em Cristo. Deus deu. Tem gente que usa esse texto para dizer que não. que tem profeta na nova aliança porque Deus deu passado. E Paulo estava falando isso. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tem mais? Lucas capítulo 16, versículo 16, vamos lá. A lei e os profetas profetizaram até mais uma vez, até João. Desse tempo em diante, a partir de João, depois da morte de João, então, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas do reino de Deus, boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. Forçar a entrada nele a onde? No reino de? Aí você me pergunta, como assim? Por que forçar a entrada no reino de Deus? Ha, ha, ha. O que é forçar a entrada no reino de Deus aqui? Ó, irmão, peraí, mas a Bíblia diz que não é por força e nem por? Foi uma profecia de Zacarias, que não é por força e não é por violência, é pelo meu espírito. E como é que Jesus ou o escritor Lucas está dizendo aqui que... Não, mudou aqui, né? É aqui. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada, ou todos empregam força para entrar no reino de Deus. Ô, irmão, se não é por força, não é por violência, como disse o profeta, por que aqui está dizendo que é por força se esforça? É simples, irmão. Você tem quanto tempo que você saiu do sistema? 10, 20, 15, 18, 19? Foi fácil você receber a palavra da graça? Você teve que se esforçar. Estudar, entender. Claro que isso tudo foi pelo espírito. Mas não houve da sua parte um desejo? Você não abriu mão de muitas coisas para estar recebendo a palavra da graça? Eu estou usando como exemplo, tá? Você se esforçou. Você quer fazer uma faculdade, quer fazer um cursinho, você não vai se esforçar? Você não vai se abster de muitas coisas? Esse povo estava onde? Vivendo debaixo da lei, debaixo do julgamento da lei, debaixo das imposições da lei de Moisés. Você acha que seria fácil essas pessoas largar aquela tradição e receber o evangelho do reino, as boas novas? Claro que não, irmão. Então eles teriam que se esforçar. Hein? Por isso que quando Jesus dizia assim, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Então na carne, para você entrar, você vai ter que se esforçar. Porque o espírito está pronto, você entendeu. Mas tem gente que não se esforça, tem gente que está ouvindo a palavra da graça aqui, está lá dentro do sistema religioso com o brandismo. Ele sabe que está errado. mas ele não quer largar o osso, ele não se esforça. Ele é assalariado pelo pastor-presidente, ele tem um cargo na congregação, ele tem uma congregação que ele pastoreia, ele tem um cargo da instituição religiosa, os filhos dele estudam em escola particular, porque a instituição dele banca, ele é assalariado, ele ouve a palavra da graça e diz o irmão Elcio está certo, o irmão Geraldo está certo, o irmão Fulano do Beltrano está certo, só que eu não posso abrir mão, porque eu não vou me esforçar para perder tudo aquilo que eu conquistei. Não há um esforço para reinar em vida, para viver o evangelho do reino de Deus, porque ele não quer desapegar. Então, se quisesse entrar no reino, tinha que ser esforço. Lembra de Nicodemos? Nicodemos diz Mestre, eu sei que tu é vindo da parte de Deus, que ninguém opera os sinais que tu opera se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele e disse Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Como assim? Como é que eu vou? Mas tem que se esforçar, meu filho. Que a carne é carne, o que é Espírito é Espírito. Desse jeito, você não vai viver o reino de Deus nunca. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água, do conhecimento da palavra, do Espírito, conhecimento de Deus na mente. Aí você desfruta do reino de Deus. E tem mais, tem gente que está nas obras da carne. Paulo disse, mentiroso, adúltero, beberrão, está tudo na obra da carne, não entra no reino de Deus, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Tem que se purificar dessas mazelas aí, tem que ter um comportamento transformado, senão não consegue desfrutar do reino de Deus. Não é isso que Paulo falou, os corintios? injustos, mentirosos, ladrões, efeminados, não entram no reino de Deus, não desfruta, não é que não é filho, é que não desfruta como filho. Vai comer, vai procurar, mas às vezes nem encontra. Viver como filho pródigo, atrás de ração de porco, é filho ou é? Mas está vivendo como escravo. Galatas 4, em todo o tempo que o herdeiro é escravo, em todo o tempo que o herdeiro é escravo, nada se difere do filho, porque ainda é escravo. Ele é herdeiro, é dono de tudo, ele é menino, melhor dizendo. Em todo o tempo que o herdeiro é menino, se comporta como criança, em nada se difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ele é senhor de tudo, ele é dono de tudo, ele conquistou tudo por Deus, mas ele não desfruta porque ele age como menino. Menino não pode herdar o reino de Deus. Você tem uma criança, enquanto ela não fizer 18 anos dentro da nossa lei, você não pode, ele não pode ser considerado de maior, ele é restrito a algumas situações, porque é criança, é adolescente. Então Deus olha assim. Amém? Então a lei, os profetas se profetizaram até João, desde então, aí pregava a força para entrar no reino de Deus. está abençoado? E hoje nós estamos vivendo esse reino, mas houve, houve sim, uma determinação do pai e isso gerou esse sentimento, esse desejo de estarmos vivendo a graça do pai. Olha aí, e agora nós encerramos aqui, tá? Acabou, 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 acabou. 1 Pedro 1,21 Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram, homens falaram, não estão falando. Tá? São coisas abençoadas, isso aqui dá outra mensagem, aliás, só isso aqui já dá uma mensagem, são coisas que a gente precisa tentar, prestar atenção. pois jamais a profecia, os profetas, teve origem na vontade humana, não foi alguém que disse assim, Deus, eu quero ser profeta, eu quero tocar trombeta, não, não teve na origem humana, não veio da vontade do homem, irmão. Mas homens falaram da parte de Deus, falaram da parte de Deus, não é essas coisas que a gente vê por aí, falaram da parte de Deus, impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Falaram! Quando Pedro disse isso, Pedro estava apontando para o passado. Eles falaram, Pedro não estava profetizando nada. Agora, Pedro deu alguma palavra profética? profética. Deu? O que é, irmão Elson, a palavra profética? É pregar aquilo que está por acontecer, para acontecer o que aconteceu. Pedro disse assim, os céus e a terra, na sua segunda carta, os céus e a terra que agora existem estão reservados para ser destruídos pelo fogo. Pedro disse isso na segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 7, 8, 9, 10, Pedro fala isso. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o dia do juízo, porque pelo fogo os elementos se desfarão. Então, Pedro ali estava dando uma palavra profética, baseando a profecia de quem? Daniel, Jesus, que já tinha profetizado no monte, no sermão profético lá de Mateus 24. Então, o que Pedro está falando é algo que ele acreditava que iria acontecer dentro daquela geração. e aí Pedro dizia, mas muitos veem assim e dizem assim, cadê? Cadê Deus? Cadê? Cadê ele que não vem? Diz que estava perto. Aí Pedro usa essa expressão, vocês não sabem, vocês ignoram que um dia para o Senhor é como mil? E mil anos como um? Aí tem gente acreditando que Pedro estava falando ao pé da letra. Não, irmão, é porque tem coisa ali que só vai acontecer daqui a mil, dois mil, três mil anos, porque Pedro falou que um dia para o Senhor é como mil anos. Primeiro que Pedro falou mil anos e um milênio já passou. Nós já estamos no século XXI. Mais dois milênios já passou de lá para cá. Então, se fosse assim ao pé da letra, depois de mil anos teria que acontecer. Mas não aconteceu porque o que Pedro estava dizendo era que vocês não entendem. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Vai acontecer porque foi profetizado e quem profetizou não profetizou na sua própria vontade. Foi impelido, inspirado pelo Espírito de... E isso ia ter que acontecer porque o profeta de Deus era conhecido como aquele que profetizava e acontecia. Amém? Por isso que Jesus disse que além dos profetas vigorou até João. João Batista foi o último profeta e acabou. Não existe mais profecia bíblica. E para finalizar, Efésios 1,10 diz que todas as coisas congrega, converge, voltou para Cristo. Ele é, nele está, o cumprimento de toda a Escritura. O que vem agora na nossa vida é o entendimento desta palavra para que nós venhamos saber que isso aqui, abençoados, ó, deixa eu pegar aqui com cuidado para não cair, isso aqui, não para a gente que está em graça, mas para os irmãos lá da religião, isso aqui já se cumpriu. É um livro histórico que nós estudamos para obtermos informações e revelações contidas dentro dos pactos, mas não tem nada aqui para se cumprir, porque quando alguém diz assim, é, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, eu te pergunto, onde é que está escrito isso? Te peguei, né? Peguei alguém aqui? Não, mas não está escrito que a palavra do Senhor se renova a cada manhã? Não. Está escrito que as misérias correm do Senhor, se renova a cada manhã. A palavra do Senhor não se renova, não. Pelo contrário, fiel é a palavra. Como é que ele vai dizer uma coisa hoje e amanhã vai dizer outra? Deus não é homem para queimir, então é filho do homem para que se arrependa. Se a palavra se renova, então Deus é bipolar, Cristo falou uma coisa e depois mudou, é isso mesmo? Não, irmão. O que ele falou está falado, acabou. O que ele fez está feito e acabou. porque se a palavra se renova, então ele não consumou a eterna salvação. João diz, eis o Cordeiro de Deus, o último profeta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou, acabou. João declarou, João era o último profeta. Eis o Cordeiro de Deus, uma profecia, tá? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Hebreus 9, 26. Na consumação do século, ele se manifestou para aniquilar, destruir, tirar o pecado. Cumprindo a profecia de João. Eis o Cordeiro que tira o pecado do pecado. Hebreus 10, 10. Com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. cumprimento da profecia de João. Então, tudo que João falou, se cumpriu. E por que não se cumpriu o que João falou, se João foi o último profeta? Quando João disse assim, eu batizo só com água para arrependimento. Mas venham aí que é maior do que eu, primeiro do que eu, quando sou digno de levar suas saudades, ele vos batizará com espírito. Por que as pessoas ficam mais atrás de água? Se for a mensagem profética de João Batista. Acabou. Aí Jesus, cumprindo essa fala de João, porque é uma fala profética, aí Jesus diz em Atos 5, Atos 1, 5. Vocês foram batizados por João, nas águas. Mas agora seriam batizados com o Espírito. E aí Atos 2, João 28, se cumpre novamente. Amém? Não existe mais profecia bíblica, tudo se cumpriu, tudo está consumado em Cristo. Agora nós aprendemos para viver dentro desse entendimento. Reinando e viva em perfeita vitória, cumprindo o nosso propósito na terra. E um dia voltando para a casa do Pai. Amém? Graças ao Pai, graças à terra. Aplausos. 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 Aplausos.